O motociclista foi preso por transportar 30 barras de maconha de uma cidade a outra no leste de Minas. Os entorpecentes seriam entregues a um homem em Tarumirim, no Vale do Doce. Como recompensa, o suspeito receberia R$ 2 mil. Prisão e apreensão ocorreram após denúncias anônimas e a reportagem está aqui. Pode balançar. Este trecho da Avenida JK, no bairro São Cristóvão, em Governador Valadares, foi o local em que o suspeito encontrou com outras duas pessoas para acertar o combinado. Em seguida, eles foram para o bairro Castanheiras, onde as barras de maconha e porções de crack foram entregues ao responsável por levá-las a Tarumirim. Para a polícia, o suspeito disse que receberia R$ 2 mil para o transporte das drogas. No entanto, alguém desconfiou da caixa de papelão que ele colocou na calçada de uma casa ao chegar a Tarumirim e acionou a polícia. As equipes foram para o local, chamaram pelo dono da residência, que de acordo com o boletim de ocorrência, seria a pessoa que receberia o entorpecente. Só que o imóvel estava trancado. Após ser preso, o suspeito foi levado para um hospital e, em seguida, à unidade da Polícia Militar em Tarumirim. No início da informação, nós fomos até o local, onde logramos êxito, conseguimos fazer a prisão do indivíduo, a apreensão de drogas, totalizando 24 barras de maconha, mais seis barras cortadas, três tabletes de maconha, sete porções de crack, a prisão do indivíduo e a apreensão de um motocicleta utilizado. Além das drogas, o aparelho celular do suspeito e R$ 124 em espécie foram recolhidos. A moto, utilizada pelo homem para o carregamento dos materiais, foi removida ao pátio credenciado do Detran. Para a APM, a prisão e a apreensão demonstram, mais uma vez, o apoio da comunidade. Aumenta a situação de segurança para os moradores locais e, sem sombra de dúvida, também um bom resultado para a própria instituição policial militar. precisando ter uma denúncia para nós, 190 à disposição para que seja atendido e repassar a situação para as guarnições.